Aqui é a periferia de São Paulo, olha, dá uma olhada na periferia. Aqui ninguém quer auxílio Brasil, auxílio emergencial, ninguém quer nada disso. O povo quer emprego, o povo quer emprego. E para gerar emprego, o governo tem que abrir linha de crédito para as construtoras, porque a construção civil no Brasil, ela consegue deter 60% do emprego bruto do Brasil. Somente a construção civil consegue fazer a locomotiva brasileira girar. E o que o Brasil precisa é de infraestrutura. O Brasil precisa se organizar em seus edifícios, em suas moradias. Não dá para ficar morando amontoado um em cima do outro. Quando se tem investimento em construção civil, tem investimento em um país, faz o país ficar organizado e bonito, com esgoto, com casa, com bairros bem montados, com creche, com escola, com posto de saúde. É a construção civil que faz o país ficar rico, ficar bonito. Quando se corta o investimento em construção civil, como a Minha Casa Minha Vida, ou Casa Amarela, o nome que for, quando se corta investimento em construção civil, acaba com a nação. Não é só a nação brasileira, não. Acaba com qualquer nação. Com qualquer nação. Olha, o país organizado é um país que tem moradia e moradia de qualidade. Olha só. Olha aqui. O Brasil é 90% assim. 90% assim. Periférico. Periférico. Isso precisa mudar. Isso estava mudando. O governo Lula conseguiu fazer mais de 4 milhões e 500 mil moradias. São 4 milhões e 500 mil famílias morando com dignidade, morando com respeito. Com respeito. Se não houver investimento na parte do governo em construção civil, jamais vai conseguir acabar com o desemprego que assola o nosso país. Se tem desemprego, tem fome. Se tem fome, a saúde fica fragilizada. Se a saúde está fragilizada, a morte se torna presente. Elisiário Máximos, com você. Se inscreva no meu canal. Não saia daqui sem se inscrever no meu canal. O que você acha disso, hein?